Os processos, processos, não foram anulados, foram anulados tão e somente atos decisórios, a instrução que a fase demorada está, em princípio, toda preservada, vários ministros fizeram questão de afirmar e reafirmar ontem, inclusive o próprio presidente do STF no encerramento da sessão. E aí eu conclui aqui no meu tweet, o Lula, esse que é o pior, o Lula foi chamado de ladrão, chefe de organização criminosa, várias vezes, ontem, no voto vencedor, o voto vencedor, que as pessoas estão celebrando, o sujeito lá, ladrão, chefe de organização criminosa, inclusive, várias pessoas anotaram, apoiadores do ex-presidente Lula, sentiram aviltados por aquele assíntio. Esse pessoal age como se não tivesse assistido ao julgamento. Aí daqui, ó, Lula, aspas, pra plantação, Lula está em clima de festa, é assim que pessoas que falaram com o petista definiram seu estado de espírito após o julgamento do STF, que confirmou a anulação de suas condenações, bom, aí tá melhor, né, das condenações da Lava Jato, processos, não, 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 na quinta-feira. Segundo teólogos do ex-presidente, Lula está feliz demais com a decisão e voltou a repetir que a Lava Jato não faz parte da sua vida. Pelo amor de Deus, eu espero isso aqui, enfim, né, mas continuando aqui. O líder petista assistiu ao julgamento do seu sobrado, eu tenho dúvida, se é verdade isso aqui, eu tenho dúvida que ele tenha assistido, que tem a deixar a televisão ligada, assim, agora não é possível celebrar ser chamado de ladrão. O Ministério Público Federal atribui ao paciente a responsabilidade pela formação do que denomina a Caixa Geral de Propinas, abastecido com recursos oriundos de contratações celebradas no âmbito não só da Petrobras, como de outros diversos públicos. E é nessa direção que ao paciente o Ministério Público imputa a conduta de lotear a administração pública federal direta e indireta com propósito criminoso. Como a gente sempre quer que o ex-presidente Lula encarne a Cristina Kirchner, inclusive ele fez referência a isso na entrevista que deu a Argentina ontem, no C5N, ele falou que muitas pessoas querem que eu faça como a Cristina. Mas o que era isso? Ele falou com a história de ser vice e indicar o outro pela cabeça. Não, presidente, isso é um de menos, a gente quer que você encarne a Cristina no enfrentamento à juristocracia e a cooptação dela pelo imperialismo. Olha só, a primeira menção aqui que eu vou falar é quando, separei três trechinhos só, quando ela fala que o judiciário é responsável pelo sofrimento do povo argentino, tanto quanto mais algumas figuras políticas. Vamos ouvir aqui, la jefa. Realmente, terminemos com isso. O poder é um poder permanente na Argentina, um poder econômico permanente, em que primeiro foram as Forças Armadas e depois foi o Poder Judicial, vocês, os que seguem velando por seus interesses. Ela mostra o caráter oligárquico, associado à lógica financista de espoliação do povo, primeiro imposto pela força das armas e agora pela força do martelinho de madeira, aquele voodoo. Enfim, na sequência, aqui, eu acho que a parte que ela fala, assim, ela fala que o povo paga, eles tomam as decisões e o povo paga para se ver a emoção dela nesse momento. Eles vinieron para isso. E vocês, o Poder Judicial, contribuíram para que esse governo ganasse as eleições e fizera o que ele fez depois. Vocês também são responsáveis do que aconteceu e do que está acontecendo na República Argentina. E realmente me dá muita bronca, porque a que sofrer é a gente. Não podemos aumentar os jubilados porque estamos endeudados até cá. A mim me sentaram aqui dizendo que eu lhe havia causado um perjuízo ao Estado por 55 mil milhões de pesos. E voltaram a endeudar ao Fondo Monetário Internacional, o trajeron de volta. Néstor, o havia sacado do país e o voltaram a traer com 44 mil milhões de pesos para ajudar a a campanha presidencial de Macri. E nem assim pudieron. Hoje os argentinos devemos 44 mil milhões de dólares mais e vocês também são responsáveis. Não olhem para o outro lado, porque vocês causam também, junto aos mídios de comunicação, climas na República Argentina que finalmente impactam nos agentes econômicos e na economia. E assim estamos. E não é a primeira vez que nos passa. Olha, eu me sinto até constrangido de fazer uma tradução, uma síntese do que ela falou, porque obviamente vai ficar muito aquém. Mas o que ela falou aqui? Vocês estão me acusando de ter causado um prejuízo na minha administração, mas o pessoal que entrou, o Macri, logo depois que vocês ajudaram a eleger num golpe associados à mídia, e criou essa dívida. Nós tínhamos tirado a FMI daqui do país. Ele trouxe com a dívida de 44 bilhões de dólares, e eu agora não posso dar um aumento para os aposentados por culpa de vocês que ajudaram nessa fraude. Dedo na cara do judiciário, da mídia. Enfim, você vê a emoção, a voz embargada dela ali. É imaginável algo parecido? Isso ocupiram? Bom, pergunta retórica, evidentemente. E aí no final, a ameaça que ela faz, o Vió mais uma vez falou, ainda não há as condições políticas, mas a crise talvez crie. Eu acho até que eles entenderam o recado porque absorveram ela, na sequência. Olha, se continuar desse jeito, vocês estão cavando a própria cova, e vai ser todo mundo mandado para casa. No final, ela fala, se vocês roubarem, roubam, não tem como saber, vocês que se investigam, ou melhor, não se investigam. E aí o clímax, que vai estar aqui no recortezinho que eu peguei da Câmpora, homenageando ela pela bravura, e o resultado conquistou politicamente, não com Salamalek, não com Datavênia, usando o Law Fair contra o Law Fair. O segmento do processo seja odiado, porque a senhora tem essa prerrogativa enquanto vice-presidente, enquanto a senhora estiver no exercício, isso aí poderia ficar sobre a Estado, de forma nenhuma, julgue agora. Quero ver, quero ver você se criar para cima de mim. De ter feito, né? Ganhou e ficou nos braços do povo. Então, essa parte aqui ficou famosa, esse tanto que a gente pode dar uma recorte lá. Eu abro mão, eu abro mão do recurso e tal, do adiamento. Passando risco no chão, riscando no chão, vamos embora. Que nem o Renan Calheiros fez em 2016, quando o Marco Aurélio, o juiz ECO, falou que o senhor está afastado da presidência do Senado. Quem é você? Ah, eu mando o oficial de justiça, eu não abro a porta. E fico aqui em casa e deixo a Globo me filmar, que não abro a porta. Aí o que aconteceu? O Marco Aurélio perdeu de 8 a 1 da marca. Quase se contusasse, mas ele próprio ia votar contra a liminar dele, né? Enfim. Tem um jeito que você vê, é possível. Vai falar, é o Argentina. Não, meu amor, meu amor. Não é, o Vior, não é só. Em 2016, o Renan Calheiros mostrou como é que faz em sucupira. Então também dá pra fazer em sucupira. E eu resgatei aqui justamente essa troca que eu tive com a Karina Jucá, nessa postagem que eu fiz lá o recorte dos melhores momentos cristianistas. Ela foi e falou o seguinte, ó. Ô, Romulo, diz, Maia, não dá pra desmerecer a estratégia e a coragem da Cristina, mas acho que o contexto brasileiro é outro, mais complicado. E parece lógico que ela se beneficiou com o conhecimento da experiência anterior brasileira. Não foi pega de surpresa. E Cristianista está no poder. Quando Lula foi preso, estava queimado com a opinião pública do Sudeste e fez passeio até a prisão com uma cobertura espetacular das TVs abertas. Zanin, o advogado, publicou sobre Lofair, mas as provas só vieram na cadeia com os áudios hackeados. Aí eu falei assim, não, peraí. A Cristina Kirchner enfrenta dessa forma altiva o judiciário desde que estava sem cargo durante o início ali do governo Macri. Ter aprendido com a experiência do Lula é fato, veio antes. Agora o duro, Carino e demais, é o próprio Lula não aprender com a experiência do Lula. Aí é duro. No mais, é óbvio que cada país tem a sua realidade e as peculiaridades. Mas se paralelos não podem ser traçados, com as devidas qualificações, não existe mais direito, política e história comparados? Não, evidentemente que existe. Aí ela fez um outro comentário aqui, ó. Entrar num cabo de guerra frontal e permanente com o judiciário no Brasil seria arriscar contribuir a dar mais poder aos militares. É exatamente o que o bolsonarismo quer. Mas sim, a falta de um trabalho de base permanente de politização veio cobrar a conta para o Lula. Aí eu perguntei, não sei de fato isso. Eu falei, ô Carina, você é uma das que enxerga a contradição entre justiocracia e generais na atual quadra? Você não lembra da sinergia, conforme relatou o Vilas Boas, falando que o TRF4, que mandava o Lula para a cadeia, atuava em sinergia com o Comando Sul? Olha o que a gente está vendo. Tinha um general no cangote do presidente do STF para fazer a pauta junto. Não tem contradição nenhuma. É sinergia entre o Lula, mas é a minha visão. Pode ser que alguém aí que esteja assistindo concorde mais com essa aparente contradição que ela enxerga. Vamos ver aqui. La Refa. Concluindo magistralmente essa fala maravilhosa dela que deixou Pépsico para comprar muita tona de tuvidades na telinha. Sinceramente, senhores integrantes do tribunal ou da sala esta, não sei qual é, de casación, que estamos em um momento muito grave institucional da República Argentina. Ustedes não podem seguir comportando-se como uma corporação, porque, além da vantagem de ser perpetuos no poder, porque, se bem a Constituição marca o limite dos 75, sempre encontram algum outro juiz que lhes dá um cautelar, um amparo, e sigam, depois de cumprir 75 anos, porque sabe que vai chegar um momento de crise tão grave que vai ser revisada a totalidade do poder. Porque não há possibilidades de uma vida democrática, sana, com este exercício de um poder, com funcionários que parecem... que constituem uma aristocracia. Nós, os políticos, as políticas, cada dois anos vamos a eleições. Todos os cargos que eu ocupo em minha vida, todos, Dr. Petrone, todos foram votados por a gente em eleições democráticas. A mí não me deu acordo o Senado e me propuso o Consejo da Magistratura. A nós nos vai votar, a gente nos segue votando, ou não nos seguirá votando. Só uma interrupção aqui, me sinto até mal de interrompê-la. Mas é o seguinte, o Dr. Petrone é um dos que ia julgar ela, como se fosse o Barroso da Argentina, indicado pelo Magri, que ia se encontrar na véspera de cada julgamento com o Magri para no dia seguinte mandar bala da cabeça dela. E ela falou, todos os casos que eu ocupei, foi o povo que me botou. Não foi como vocês que foram fazendo lobby em Senado para ser aprovado, sabendo-se lá o quê, em jatinho da JDS, Fachin. Não, não foi assim, não. Segredos aí de alcova, de corredores e de mala de lobista, não, foi nada disso, não. Foi o povo que me botou. E isso que ela fala, citando nominalmente esse pessoal que passou pelo mesmo percurso que o Sr. Barroso, que o Sr. Fachin fizeram para chegar a cargos indicados aí com favores do rei. Seguindo aqui. Não importa. Mas somos um poder profundamente democrático. Que há mala gente, seguramente que sim. Que há corruptos, claro que sim. E diga-me, em seu poder judicial, não há corruptos? Todos podem dar conta de como viven, de que viven e onde viven? Todos e todas? Não sei. Mas, claro, como eu vou saber? Se os que tendriam que investigar os sucederam. Nadie se investiga a si mesmo. Nadie se investiga a si mesmo. Nadie. Con o qual não vou poder saber nunca se há algum enriquecimento ilícito em algum juiz porque recebe dádivas, porque o investiga outro juiz. Este é o sistema que está podrido e perverso e que é necessário que todos pongamos o esforço para corregirlo, para transformarlo. Porque não se pode seguir com um país onde nos vêm de endeudar. Cada 20 anos ou cada 10 anos vem um, nos endeuda e depois nos sobrese e volta a ser o mesmo. Isto é o que está acontecendo. E nisto ten responsabilidade vocês. Quero agradecerles a posibilidade de haver exposto ante vocês e, bueno, não lhes vou pedir o sobreseguimento. Hágan o que tenham que fazer. Muito obrigada. Que mulher. Que mulher. Ai, merece aqui. Eu vou preterminar em júbilo aqui. Olha, no dia seguinte, Lacan, por aqui, a tendência do peronismo, botou aqui, olha, cinco anos de Cristina em Comodoro Pi, nesse local aí que ela faz essa manifestação junto ao povo. E fala, olha, o partido judiciário, o partido mediático persegue, mas o povo cuida dela. E ela cuida do povo, amigo, amiga. Cristina, aqui, por favor, encerre o programa de hoje na glória. Quando eu cheguei a Boca, tive que fazer algo duríssimo, que foi sacar a Diego Maradona de Boca. E hoje me parece que o peronismo está entre o mesmo desafio, que é lograr separarse de Cristina Fernanda de Cristina. la compara Cristina con Maradona? A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar, que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien. No me interessa, pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado. La patria es el otro. Que el amor vence el odio. No hay mejores batallas que las que se gatan por el corazón. El amor del pueblo es lo único que importa. Siempre va a faltar la victoria definitiva mientras haya un pobre en la patria. Esto lo tenemos muy claro. No le tengo miedo a ningún juez, pistolero, los medios, es lo de menos. Lo importante es que se reconozca la gente, el pueblo de la historia. Lo demás es pura cuenta. No fue magia. Tengo ahora a sumarme como una paz, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón. Siempre hay la cara y la voy a seguir la misma de la vida. Podemos mirar a los ojos de todos los argentinos con votar un gran frente ciudadano.